Oi amiguinhos, hoje é o dia que a gente abriu os nossos presentes. Ai, eu tô muito empolgada. Olha que se a gente demorasse mais um pouco, não ia sobrar presente nenhum aqui pra gente. Não, não, não. Que isso gente, acabaram todos os presentes, só ficaram três. Mas também a mamãe comprou um pra cada um. E se ela já abriu o das minhas irmãs, só sobraram mesmo os nossos. O meu, o da Sarinha e o da Duda. Para isso eu tenho que esperar ainda a Duda chegar na escola. Poxa vida, será que ela vai demorar? Eu quero abrir logo o meu presente. A Sarinha já tá aqui, mas a Duda ainda não chegou da escola. Eu acho que eu já vou ficar sentadinha ali na sala, só esperando a Duda chegar. Vou chamar a Sarinha pra ficar esperando junto comigo. Sarinha! Que que foi, Sofia? Vamos ficar esperando aqui na sala sentado, porque a Duda ainda não chegou da escola. Ah, por que que a gente não abre logo o nosso presente? Depois ela abre o dela. Não, a mamãe falou que tem que abrir todo mundo junto. Ah, mas eu não tenho culpa que ela foi pra escola. Ah, eu também não, mãe. Mas a mamãe falou que a gente tem que obedecer. Então vamos sentar ali e ficar esperando. É, né? Não tem jeito. Vamos ficar esperando mesmo. Ué, o que que tá acontecendo aqui? Por que que vocês estão sentadas aí com essas caras de boba? O que aconteceu com elas, amiguinhos? Elas nem querem falar comigo. Aconteceu alguma coisa? Meninas, o que houve? Falem comigo. Ai, Duda, você demorou muito. A gente tava te esperando pra abrir o nosso presente de Natal. A Sarinha não queria te esperar, mas a mamãe falou que era pra abrirmos nós três juntas. Ué, gente, eu tava na escola. É, eu sei que você tava na escola, mas você demorou demais. Senta logo aqui que a mamãe já tá vindo pra abrir nossos presentes com a gente. Tá bom, tá bom. Vocês estão tão apressadas. Pronto, já sentei. Agora cadê a mamãe que não chega? Agora a culpa não é minha. Já estou chegando. O que que tá acontecendo aqui? Ah, mamãe, elas estão me acusando. Falando que eu demorei pra chegar e elas queriam abrir o presente. É, porque eu falei que vocês tinham que abrir juntas. Mas já que você já chegou, então vamos abrir e ver que não tem mais briga. Bom, vou pegar o presente de vocês. Pra vocês já ficarem com ele e pra depois a gente abrir. Vou pegar aqui atrás. Esse aqui é o da Duda. Vou deixar aqui. Oba, oba, oba. Vamos pegar o da Sofia aqui atrás. Vamos deixar aqui com ela. Ai, como eu esperei por esse momento. Chegou, viu? E esse aqui é o da Sarinha. Ai, eu sabia que o meu ia ser o maior de todos. Já pode começar abrindo ele. Então tá bom, já que você quer, né? Tem problema, meninas? Tem não, mamãe. Então tá bom. Então vamos abrir logo o da Sarinha. Vamos ver o que que essa menina ganhou. Vamos ver. Já estou abrindo. Calma aí. Tchan, 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 tchan. Olha que lindo. É um vestido verdinho com uma sainha brilhosa por cima. Olha que linda. E vem um lacinho muito fofo aqui na frente. Cheio de ursinhos. Muito fofo. Você gostou do seu vestido, Sarinha? Ai, mamãe, eu amei. Você sabe que eu adoro ganhar roupa de presente. Eu sou muito fashion. Ai, eu tô vendo. Então vou deixar aqui pertinho de você. Já fica aí segurando o seu vestido novo. Ai, eu vou arrasar com esse vestido. Vai mesmo. Vai ficar lindo. Agora vamos abrir o da Sofia. Vamos ver o que que é. Olha que legal. A Sofia também ganhou o presente dos Minions. A sua irmã Carol também ganhou. Vocês podem juntar e fazer uma coleção vocês duas juntas. Vamos abrir a embalagem pra ver o que que tem aqui dentro. Assim como o da Carol veio com dois bonequinhos e um surpresa aqui, que na verdade está aqui dentro. Do saquinho surpresa. Vamos tirar aqui. Vamos tirar esse encarte. Eles também são emborrachados. Que bonitinho. Vamos ver quem são. Deixa eu abrir aqui o encarte que veio. E vamos ver quem são esses que você ganhou. Veio este Minion aqui, que ele está com uma coisa na mão. Aqui está escrito que é o Macher Minion. Eu não sei o que que é Macher Minion. Mas é esse aqui. Vou deixar aqui perto da Sofia. Veio este outro aqui, que é o Bored Silly Bob. Muito fofinho. Agora vamos ver qual é a surpresa que veio. Vamos abrir. Uau! Ele é transparente. Ele é muito fofinho. E ele é da coleção Luau. Este daqui é o Luau Dave. Muito fofinho. Vou deixar ali pertinho da Sofia. Agora faltou a Duda. Vamos abrir o da Duda pra ver o que que é. Olha que legal. A Duda também ganhou um mascote. Você gostou, Duda? Ai, mamãe, eu também estava louca pra ganhar um mascote. Abre lá do que eu quero ver. Tá, então deixa eu abrir aqui a embalagem e já mostro pra você. Olha que legal, Duda. Veio com uma casinha rosa com telhado amarelo. E um ossinho azul aqui, muito lindo. A casinha tem pezinhos. A Bela também ganhou um muito parecido. Seu cachorrinho é este aqui. Olha que lindo. Tem uma coleira azul com uma coisinha pendurada. Ele é muito fofo. Vou colocar ele aqui dentro da casinha. E ele veio com esse nozinho aqui, ó. Eles adoram brincar, de morder. Então ele veio com esse nozinho pra poder brincar. Tá aqui dentro. Vou deixar aqui perto de você. E assim como o da Bela, ele também veio com um certificado de adoção. Um lugar pra você colocar o nome dele, o tipo de animal, a data da adoção e por quem ele foi adotado. Que no caso é você. Muito lindo. Vou deixar aqui com você pra você preencher tudinho. Ai mamãe, eu não fiz a hora de brincar com o meu ao ao. Eu tava louca pra ganhar um. Então você pode chamar sua irmã Bela e brincar junto. Ela também ganhou um cachorrinho e eles podem ser amigos. Que boa ideia mamãe, eu vou falar com ela. Tá, mas primeiro tem que se despedir dos amiguinhos. Amiguinhos, nós adoramos nossos presentes de Natal. E vocês, vocês gostaram do vídeo? Então deixe bastante like aqui nesse vídeo que a gente vai gostar muito. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Porque assim você não vai perder nenhum vídeo. Se você ainda não viu o vídeo das minhas irmãs abrindo o presente delas, é só procurar aqui no canal que estão todos aqui. Todo mundo ganhou um presente e ficou muito feliz. Agora deixa a gente brincar porque a gente tá doido pra se divertir com nossos presentes de Natal. Então pra todo mundo um feliz Natal. E que o Papai Noel encha vocês de presentes. Até o próximo amiguinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.